Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Raul Tensi Games, dessa vez aqui galera Trazendo pra vocês um buildão E o buildão de hoje foi o buildão e dupla Mano, sim, eu e Spock a gente jogamos Juntos, nós dois construímos E o tema foi Festa fantasia, cara Ficou muito maneiro, espero que vocês gostem Pra ver como nós nos fantasiamos Pra uma festa Ô Tulião, se chegou até aqui já tem que fazer o que? Ó, Focão, peraí Ó, leje Espera um pouquinho, 3, 2, 1 E, Dário mano Dá o tapão no gostei se você É um autêntico da família Craft Galera, não esquece de passar no canal do Spock Link dele está na descrição, um grande abraço E vamos pro vídeo, vai Bom galera, o tema de hoje Do buildão, a gente tá jogando buildão em dupla Mano, eu e o Pocão vai ser Festa fantasia Pocão, bora fazer então As nossas skins Eu vou fazer a minha de vampiro, velho E você? Ah, eu vou fazer a minha de Superman Superman, velho? Por que Superman? Ah, porque é meu herói favorito, né? Tá galera, olha só Vai ficar muito épico, mano Eu vou contar um Ó, eu aprendi a fazer a minha skin 1, 2, 3, 4, 5 Bem aqui, uma Ok E aqui você puxa Mano, eu gosto de fazer o tutorial de falar como é a minha skin Porque é bem maneirinho, mano Deixa eu colocar aqui Branco, velho Agora você coloca um branco, branco E aqui Não, tá, não vai dar pra deixar branco aqui Ok, você faz assim, galera Pronto, só pra parecer que é o cinto mesmo Aí agora você puxa Eu tô dando o tutorial de como fazer a minha skin Mas vai fazer a sua de Superman Então é Spock Olha lá, já tá aqui, ó Mas isso, o que que você tem a ver com a sua O que que você tem a ver com a sua Sei lá, com a sua skin, mano Eu bater minha cabeça ali Você tá de Superman, mano Pera, eu tô tentando fazer a minha skin meio vampiro, velho Você pode me ajudar aqui A não tomar um super poop, velho Você não quer tomar um super poop? Então vamos lá Ó, coloca desse lado, pra cá Mais um aqui O legal também é Tá bonito, só fazer uns dentinho Não, mano, ainda nem tomou forma ainda, velho Mas a camisa já fica de uma forma, sabe? Aí, ó, pronto Vai que eu tô seguindo tu aqui, Fih Para não Don't stop Don't move Aí, ó, pronto Aqui em cima já dá um lugar suficiente pra fazer a roupa já, Spock Pronto O vampiro, normalmente, além do dente, ele tem a... como eu posso dizer? Capa também, não é, velho? Não, não Ele tem a capa vermelha, né? Conde Drácula, tal Opa Mordeu os pescoços das menininhas Oi? O vampiro safadinho, Fih Vai Mano, a minha skin tá meio gordinha aparecendo daqui, ó Puxa pra cá também Opa Ok Aqui atrás Eu vou usar já a cor marrom, velho Pera aí Ah, caiu Minhas mãos caiu Deixa eu ver Vou colocar a mão Ih Caiu, tio O Spock Eu só acho que isso daí não... Tá, tudo bem que você tá desfantasiado de super-homem, mano Mas... Porém, com toda via... Oi Não retruca, não Retruca, não Que o ponto é dividido por dois, você sabe, né? Mano, a gente tem que trabalhar em equipe aqui, Spock Eu vou fazer um tupetinho aqui na minha skin, velho Pera aí Deixa eu já colocar aqui Ok Eu acho que o meu ficou um pouco fino, mas... Spock, valeu aqui pela lã azul que eu tô colocando aqui na minha cara, velho Ó Deixa eu fazer o tupetinho Mano, agora... O legal é que agora eu tô conseguindo fazer a minha skin, olha Faltam quatro minutos Já fiz ela Ah... Agora vamos transformar ela em vampiro, mano Eu queria saber utilizar o banner, mano Pra fazer a cor ver... A cor branca, né? Deixa eu ver É esse aqui? É... É esse, se não for, vai esse mesmo, tu Se não vai tu, vai tu mesmo, mano Beleza, deixa eu ver Poxa, minha cabeça tá saindo de salsicha, porque tá muito fino Mas tá bonito Aqui, ó Olha os dentinhos, mano Olha os dentinhos Só que eu fiz cinza, mano Pera, eu vou tentar fazer de outra cor Calma Eu tô aprendendo a mexer com o banner, galera Mexer com o banner é chato, hein Base, ok Beleza, bone meal Finish Deixa eu colocar... Ah, pronto Agora é branco, ó Pocão Olha lá, olha lá, olha lá Os dentinhos de vampiro, mano Ha, ha, da hora, mano Ah, que mais... Tá errado, tio Que mais... Eu vou te ajudar a terminar o seu aí O seu que tá de super-homem Daí você me ajuda a fazer, tipo, sei lá, mano Uma capa de Conde Drácula nele, ok? Sim, a capa é rapidão A capa é rapidão Pocão, eu acho que você deveria puxar Tudo aqui azul, mano Não, pro seu? Pra, tipo... Você não tem uma toquinha? Não, na verdade, ó Vamos fazer a sua capa aqui primeiro, ó Pera aí, ó Então eu vou puxando a sua capa aqui Tá, mas você tem ideia, mais ou menos De como vai fazer a capa do Conde Drácula, velho? Vermelhona, né? Aqui, ó Ó, ó A capa você tem que ir fazendo assim, ó Não, então Eu já... Eu já... Eu tô fazendo sua capa meio vermelha, velho Aqui, ó Esse é o Conde Drácula, filho Ó, esse Pocão Não, mano Ficou legal Pera, vamos usar um vermelho diferente Usa esse daqui, ó Pocão, ó Eu acho mais bonito, ó Esse pode ser? Pode, pode Pra diferenciar da sua capinha de super-homem, ó Então vai Ó Não vamos atrasar, não Vamos atrasar, não Aí, boa Coloca aqui Agora tem que ir descendo assim, ó Ó, pra dar... Mano, dois minutos Dois minutos Em dupla tudo é mais fácil, Spock Ok Trouxe até o chão, né? Aham, sim Deixa eu ver como tá ficando aqui de frente Vamos ver se tá ficando igual Aí puxa um aqui pro lado também, ó Isso, boa Tá, Spockão Só aqui que tem que puxar também pra cima Deixa eu ver Iguala aí, iguala aí Agora a gente precisa fechar aqui Aí, boa Cara, mano Eu já tô me sentindo um vampiro assim, velho Festa fantasia, autêntica e vampiro Spock super-homem E que mais, Spockão? Aqui, ó Olha o efeito que tá dando aqui Deixa eu ver Ó, tô terminando aqui de preencher a capa Daí você falou aqui que como... Você achou? Ah, em cima você tá colocando negocinho também, né, velho? Nossa, mano Muito bom, Spock Vai Aquele... É tipo... Não é assombrante? É tipo aquela gola que tem, sabe? Aham, sim, mano Peraí Puxa aí Aqui Eu vou tirar aqui pra ficar parecendo legal Calma Deixa eu ver como é que você tá fazendo Sobe aqui Isso Ah, é porque eu tirei um aqui só pra ficar parecendo um negócio Eu não sei como tu fez Então... Peraí, tira desse lado Ah, entendi, entendi Isso Sobe mais um aqui Um aqui Boa! Agora aqui É que eu vou dar volume pra capa Aham Ah, você acha que tem que preencher também aqui onde tá o cabelo? Não, né, velho? Só deixa... Não precisa preencher não Cara, autêntico vampiro e Spock super-homem, galera Eu vou colocar uma placa aqui pro pessoal saber, né? Vampire Tem que colocar em inglês porque os gringos, senão, às vezes, eles não sabem Ah, galera, não se esqueçam do tapão no gostei Ah, tem que deixar, né? Se você gostou do Vampire Peraí, Vampire Eu espero que seja assim, mano Superman Peraí Superman Olha lá a capa arrastando no chão, velho Ficou maneiro Nossa, 15 segundos Aí... Nossa Mano, eu curti muito o Autêntico Vampiro, velho Não, 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 não Vai, vai, 6 segundos, 6 segundos, 6 segundos Cabe aí Nossa O volume que você deu pra cá Ficou muito maneiro, cara Ah... O que seria isso? Fantasia de peps? Ficou que pareça o meu vantanê, eu vou dar um ok, velho Um okzinho Aquele ok que você... Hum, tá ligado? Hum Ah, igual quase O que que é isso? Oxi Oxi Não, 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 isso é um pupão Mano, um pupinho, mano Só aquele brown Eu nem sei nem o que é, mano Olha, esse daqui fez legal, olha Ele fez um super-homem e um projeto de Batman Meu bocão, vamos dar um ok só Olha, o cara com a minha skin, velho Do VTN Oi, amigo Oi, autêntico e fake Olha pra mim O que é isso? A festa fantasia dele é a menina É, fez uma festa fantasia Fez a festa do... Fez a festa da comida aqui Ah, bocão Um pupzinho, velho Aquele pup Aí, ó, mano Agora ficou maneiro, velho Olha só Autêntico Vou ficar até aqui do lado da minha skin, mano Pra... Ó, ó, galera Sou eu Olha lá, VTN Você na versão vampiro Deixa eu ver o que que é isso Balarina Uma bailarina e o Zorro, velho Ah, ficou maneiro, pocão Vou dar um good, velho Vou dar um good Um goodão aqui, velho Merece um good Goodão Tudo bem que aquele vermelho puxou... Isso puxa pro pão Nossa, que... Mano, o que que é isso, velho? Isso puxou pro pão Vou até completar aqui, ó Mano, isso é um pupaço, velho Entra no carrinho e dá um poupão, pocão Mano, não sei o que que é isso aqui, não Uou Ganhou, mano Caraca, galera Ganhamos uma festa Ganhamos Faz a força, tio Mano, juntamos com... Eu e o Spock juntos, mano Fizemos autêntico e vampiro E o Spock super-homem, velho Autêntico e vampiro Que o da hora, mano Caraca, galera Ó, se vocês curtiram este vídeo de buildão Não se esqueçam de deixar um gostei, pessoal E passem no canal do Spock O link dele está na descrição Vai lá, se inscreva Se você ainda não é inscrito no canal do Poqueira Um grande abraço E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau